Seis sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém! Vamos adorar o Senhor. É o amor de Satanás que já conhece Jesus. Amém! A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem a mim que já conhece Jesus. O sentimento mais pesquioso que vem do nosso Senhor. É o amor de Satanás que já conhece Jesus. Amém! Aleluia! 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 O sentimento mais pesquioso que vem do nosso Senhor. É o amor de Satanás que já conhece Jesus. Aleluia! 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 Aleluia!